A empresa de transporte Paulinelles, há mais de 20 anos, em atividade em Alfenas, abriu as suas portas para uma palestra sobre a prática socioambiental, temática que a entidade passou a adotar a partir de agora. Realmente, nós da Paulinelles sentimos a necessidade de conscientizar a nossa equipe para que essa é uma grande preocupação que gerou dentro da nossa empresa, pela nossa gerência e que há uma grande necessidade de levar esse conhecimento à equipe nossa para que leve também para os seus familiares se conscientizando desse trabalho, que é de grandíssima importância para a nossa sociedade e para o nosso meio ambiente. A empresa adotou o calendário ambiental Eu Piso Verde, onde atesta a responsabilidade socioambiental da empresa com a sociedade, com os colaboradores e com o meio ambiente. Então, a gente está no processo mesmo de atividades socioambientais dentro da cidade, onde a palestra complementa para que os colaboradores também se sintam protagonistas e ajam juntamente com a Piso as ações de melhoria no nosso ambiente. A iniciativa do evento foi para realizar uma tarde de dinâmica e conversa, onde a Piso levou conceitos básicos da reciclagem e também do consumo consciente. A Paulinelles é uma empresa que tem uma gestão e uma diretoria aberta e bem flexível e ligada nessas novas tendências e demandas do mercado. E a gente puxou a responsabilidade para a gente, que deveria ser de todos, que é a questão da responsabilidade socioambiental. Então, até pelo nosso ramo de atuação e por tudo aquilo que a gente emite ou descarta no meio ambiente, a gente entendeu a importância de fazer a nossa parte para diminuir esse impacto. Então, a gente trouxe a sugestão da ideia e da ação para a Paulinelles, que prontamente comprou a ideia, e a gente foi para o mercado pesquisar profissionais ou empresas que faziam esse trabalho. A metodologia que a gente está usando aqui é a educação ambiental. Educação ambiental como palestra, como conscientização, como hábito diário. Só com a educação ambiental que a gente consegue inserir isso e tornar isso parte da gente, parte dos nossos hábitos, para mudar as nossas ideias, o nosso impacto, a nossa pegada ecológica mesmo. No interior da empresa, em alguns espaços, foram instalados lixeiras de pallets. Os colaboradores participaram de capacitação para contribuírem para este novo posicionamento da direção. É uma oportunidade de você divulgar e treinar em massa, porque nós temos mais de 150 colaboradores só aqui na Matriz. Então, é uma grande oportunidade de já pegar todo mundo de uma vez só. Então, é um projeto super inovador, tem frutos para a gente colher, é muito próspero, e a gente não pode parar. Tem que ter consistência, tem que falar no dia a dia, treinamento é igual a lavar a mão, toda hora, todo tempo. E a gente tem que colher muitas conquistas ainda. Mas, no momento, a gente está bem feliz com essa parceria. Eu brinquei que foi o gol da Copa desse ano aqui para nós. A gente aprendeu muito nessa palestra, porque muitas coisas que nós, dentro da própria casa, jogávamos no lixo, achávamos que não afetavam o meio ambiente. Nós, hoje, se conscientizamos que muitas coisas afetam o meio ambiente. Então, vamos o quê? Agora, se conscientizar de separar mais as mercadorias, entendeu? Porque, atrás de nós, a gente precisa... Tem os entes queridos da gente também, tem as pessoas que necessitam do meio ambiente também, né? E se nós destruímos o meio ambiente hoje, como que ficaremos amanhã? Amanhã, nós não vamos ver nem os netos da gente, né? O Nézio, e a expectativa da empresa de continuar executando esse trabalho? É grande. Isso nós não podemos parar por aí. Nós temos que dar continuidade. Nós sentimos uma grande necessidade dessa conscientização. A Paulinelles, transportadora de Alfenas, é a primeira empresa do setor a contribuir e continuar com essa metodologia em parceria com a Piso, com as práticas socioambientais. Esse foi o primeiro passo, né? A expectativa é de continuar integrada ainda mais. Com certeza, né? Então, são passos curtos, porém, esses passos são dados juntamente com empresas que estão abertas, né? Para poder ter essa conscientização. Porque a gente sozinho não consegue mudar. Quando a gente se junta, a gente tem força de empresas que têm essa consciência, que quer mudar e quer fazer a diferença, a gente caminha mais longe. A gente sente que nós vivemos hoje num mundo que precisa haver mais conscientização. E eu acho que esse é o mínimo que nós, empresários, temos que nos preocupar. E isso, com certeza, para os nossos netos, no meu caso, né? Para novas gerações, isso vai trazer uma grandeza, um ambiente mais saudável para eles. Que essa é uma grande preocupação com o nosso futuro.